Eu sinto a presença de Deus. Não existe sentimento melhor do que esse. Sentir a presença de Deus. Você está sentindo a presença de Deus? O nosso desejo é que ao final deste culto doméstico, você possa estar também carregando esse maravilhoso testemunho de vitória. A nossa amada irmã Nandeara é nossa convidada especial para participar desse culto doméstico com belo hino de louvor. Deus te abençoe, Deus te recompensa, irmã Nandeara, por participar hoje, por abençoar a todas as famílias, todos os nossos irmãos, pelo Brasil e pelo mundo, com este maravilhoso hino de louvor a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Deus abençoe, pastor Mauro. Deus abençoe a todos. Com uma enorme satisfação que venho aqui. Venho com a intenção de dedicar este hino a todos que estão conectados, em especial aos jovens da mensagem. Como diz o hino, eu sinto no ar a presença de Deus. Eu sinto todos os dias. Eu sinto Ele me guardando, me guiando, me protegendo, me amparando nos momentos mais difíceis. E creio que sentirei até o fim. Creio também que vocês sentem. Então dedico este hino para vocês sentirem a existência de Deus. Deus continue abençoando a todos. Eu sinto no ar a presença do amor Brilhando no espaço, numa festa de cor Eu sinto no mar, nos rochedos mil Na ave que voa, outra flor que se abriu Eu sinto no ar a presença do amor E o intenso fulgor dos raios céus Eu sinto no ar a presença do amor Eu sinto a existência de Deus Eu sinto no sangue que corre em mim O meu corpo inteiro o sente assim Eu sinto no ar a presença do amor Eu sinto no tempo, no céu, na amplidão Nas coisas que eu toco ou no olhar do meu irmão Eu sinto no ar a presença do amor 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 Eu sinto a existência de Deus Eu sinto no ar a presença do amor 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 De onde procede o amor de Jesus E enquanto dura a graça do Pai Cobrir toda a terra Esse amor ainda vai Eu sinto no ar A presença do amor E o intenso fulgor Dos raios seus Eu sinto no ar A presença do amor Eu sinto a existência de Deus Eu sinto a existência de Deus Muito bem. Obrigado, irmã Nandeara. É muito bom a gente ouvir uma pregação, ouvir um hino E poder ver uma vida por detrás da mensagem que o hino transmite Que a pregação transmite A Nandeara canta com experiências próprias Experiências sofridas Eu sinto a presença de Deus Isso não é somente bom Essa é a nossa maior necessidade Nesse período de perplexidade Jesus profetizou e falou Usou esse termo se referindo aos últimos dias Perplexidade do tempo Expectação O mundo nunca viveu um tempo como esse Se ouve as autoridades falando que tudo é novo Tudo está sendo surpresa E o que mais causa a perplexidade É a incerteza do tempo Chega uma situação que ninguém sabe o que vai ser amanhã Ninguém sabe o que vai ser daqui um mês Ninguém sabe o que vai ser daqui para o final do ano O certo é que todos estão perplexos Estar certo da presença de Deus É a coisa mais importante hoje E o profeta desta era Diz que as grandes pulsações da fé Chegam bem na hora das crises Portanto, dentro das piores crises Nós podemos ter esse grande benefício De sentir as grandes pulsações da fé Isso é como no natural Você coloca, aperta aqui, né? Com três dedos E você sente o pulso Quando alguém sofre uma vertigem, um desmaio Então as pessoas vão e apertam ali Para sentir o pulso, né? E diz, não, está bem, está pulsando E na hora das crises Aí nós podemos fazer isso E sentir as pulsações da fé E isso é o que nos faz sentir ancorados Estamos vivendo em tempos de crise Crise na saúde O mundo está passando por uma situação Pelo menos dentro de 100 anos Não passava Eu não vou dizer que nunca passou Já tivemos outras situações semelhantes Mas hoje nós estamos enfrentando Uma grande crise na saúde Uma grande crise econômica E a crise econômica E a crise econômica tende a piorar À medida que a crise na saúde vai se agravando Então vai também acentuando a crise econômica E nós vemos aí uma grande contradição Entre os governos Governo federal, governos estaduais Uns estão preocupados com a crise na saúde Outros estão preocupados com a crise econômica Sabendo que a crise econômica pode gerar outros problemas E o pior de tudo é a crise política O certo é que o mundo está em crise O mundo não é o Brasil O mundo está em crise E as crises tendem a piorar Agora, justamente na hora das crises Que nós podemos sentir as grandes pulsações da fé Você não vai sentir as grandes pulsações da fé Em um berço esplêndido de descanso Na bonança Quando tudo está bem Saúde Bons empregos Bons salários Boa família Tudo bom Tudo maravilhoso Você não vai ter essa necessidade Mas é justamente nas crises que nós sentimos Esta presença gloriosa É para a gente poder cantar Como cantou a irmã Nandeara Eu sinto a presença de Deus Como Davi exclamou aqui no Salmo 46 A fé perfeita em Deus É um cântico de Alamote Não de Davi Para o cantor mor Entre os filhos de Corá Então o salmista diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Deus está no meio dela Não será abalada Deus a ajudará ao romper da manhã É maravilhoso Ao romper da manhã você pode abrir as janelas de sua casa Abrir as suas venezianas Olhar para o dia E dizer graças a Deus por mais esse dia Graças a Deus pela noite que passou Graças a Deus por ter me permitido Amanhecer com vida e com saúde Sabendo que durante a noite que passou Muitos deram entrada nos hospitais Muitos foram para as UTIs Muitos morreram Mil caíram ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não fui atingido Eu estou certo da presença de Deus comigo Você passa um dia Um dia abençoado Quando chega a noite Você faz a mesma coisa Você ora E diz assim Senhor, agora eu vou dormir Conforme o Salmo 3, o Salmo 4 Em paz também me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor Me fazes habitar em segurança Em paz me deitei e dormi Acordei porque o Senhor me sustentou Vou dormir Se amanhã eu acordar O Senhor estará comigo Em casa, no trabalho, onde quer que eu vá Se eu não acordar Eu estarei com o Senhor É, então, irmã Nandeara Você tem razão, minha filha De qualquer forma Eu sinto a presença de Deus E que nesse instante Você possa sentir a sua presença Nesse momento de oração Ore comigo agora Senhor Nós lemos o Salmo 46 Para a nossa meditação Para este dia Este dia maravilhoso Embora o mundo esteja perplexo O mundo esteja assombrado O mundo esteja assombrado Assustado Nós não estamos Porque nós sabemos em quem nós temos crido Nós estamos certos da tua presença A tua presença cura os enfermos Se alguém nos ouvindo agora que está doente Pode dar glória a Deus agora com saúde Diga comigo com fé Pelas suas pisaduras Eu já estou curado Eu já estou curada Durante todo este dia Eu vou sentir a presença de Deus No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Amém